Oi pessoal, boa tarde. Vou falar se vocês me ouvem bem, com essa loucura, com essa gritaria, não é difícil, né? Mas vou tentar falar o mais próximo possível do microfone. Agradecer a organização da Campus Party, agradecer o convite, Tati, por ter escrito a atração. Bom, eu sou o Emerson, eu sou empresário. A gente tem duas marcas. Uma das marcas que a gente tem é essa marca que está aí no telão, que é a Ice Cream Surveits. E a gente tem três anos de mercado. Em três anos de mercado, a gente conseguiu um crescimento considerável no Brasil. A gente está com 70 lojas ativas, chegando a 100 lojas agora ao final do ano. E como grupo, além da Ice Cream, a gente tem uma outra marca, que é uma steakhouse e hamburgueria, já com cinco unidades. E a gente está criando uma outra marca, também de sorvete. Eu estou aqui por quê? Porque a história é, como que um ex-vendedor de picolé criou uma empresa que fatura 20 milhões. Na verdade, não mais 20 milhões, a gente fechou o ano passado com 50 milhões de faturamento. Em três anos foi essa a história. Mas a minha história não vem de três anos. Com 11 anos eu vendia picolé na rua. E até os meus 12, 13 anos fazendo isso. Sempre trabalhei muito com vendas. Fui auxiliar de autoeléctrico, fui mototáxi, fui auxiliar de pedreiro, entreguei folheto na rua. E eu estava vendo o pessoal falando aqui antes de empreendedorismo. Empreender é fazer. Não por acaso estou aqui no palco, startup makers. Acho que o grande diferencial, eu não me vejo como um empreendedor ou um empresário, eu me vejo como um cara que faz, um cara que coloca a mão na massa. Então hoje tem todo um time, toda uma equipe, mas eu sou o cara que desde a fórmula do sorvete até fazer o sorvete na loja, eu vou lá, eu coloco a mão, eu faço acontecer. Então acho que o empreendedor tem que fazer acontecer. Acho que nós temos hoje, vivendo uma realidade de muitas pessoas que falam e fazem pouco. Então se você quer fazer, você precisa fazer isso acontecer. E para fazer isso acontecer, você precisa sair da sua zona de conforto. A minha história é a história do moleque muito pobre, do moleque muito simples, no interior de São Paulo, Matão, e aonde desde cedo eu entendia que eu precisava fazer algo mais, fazer algo por mim. Então meus 17 para 18 anos eu entrei na faculdade, não comecei uma startup na faculdade, me formei em processamento de dados com ênfase em administração de empresas. De lá eu mudei para Catanduva, que é uma cidade no interior de São Paulo também. E nessa cidade eu comecei a dar consultoria na área empresarial. Então a minha primeira consultoria foi assim, eu cheguei um dia numa empresa e falei, escuta, você está precisando de consultoria na sua empresa? E naquela época, em 2011, 2010, nem se falava de consultoria, sobretudo no interior de São Paulo. E o cara falou assim, bom, eu estou precisando sim, mas o que você faz? Eu falei, tudo o que você precisar. Treinar uma equipe, selecionar profissional, ajudar a vender, ficar no balcão. E assim eu comecei a dar consultoria nas primeiras consultorias na linha de varejo. Dei consultoria em alta elétrica, dei consultoria em imobiliária, dei consultoria em sorveteria, dei consultoria em restaurante, imobiliária. E assim eu comecei o meu trabalho. Em 2011, eu virei diretor de outras redes de franquia, sempre na linha de marketing, sempre na linha de planejamento estratégico. Bom, em 2013, eu me desliguei de uma dessas empresas e falei, bom, está na hora então de fazer uma marca, de fazer uma empresa minha, de criar um negócio meu. E aí, desde o começo, eu sempre gostei dessa linha de franquias. Eu tinha trabalhado em escolas já de cursos profissionalizantes, escolas de informática, nessa linha de franquia. E no final de 2013, eu comecei a desenvolver um plano de negócio. Mas eu queria falar para vocês que naquela época não tinha Canvas. E quando eu falo de business plan, quando eu falo de plano de negócio, gente, papel aceita tudo. Quando eu falo de plano de negócio, não é você ir lá e fazer um plano de negócio bonitinho no papel. Criar logomarca, colocar por quanto você venderia o seu produto, quantas pessoas comprariam o seu produto. O plano de negócio que eu acredito se chama validar. É você ter uma ideia e tirar ela do papel e colocar ela em prática. Depois que nós lançamos essa rede de sorvete na pedra, que o grande diferencial da ice cream é a ice cream e sorvete na pedra. Um monte de gente veio me falar, poxa, eu sempre tive essa ideia e nunca coloquei em prática. Eu sempre pensei em fazer algo assim. Então, empreender é você validar. Empreender é você tirar do papel e colocar em prática. O grande empreendedor, o grande maker, é aquele que realmente coloca em prática aquilo que ele tem vontade de fazer. Eu vou contar um pouco a história pra vocês. Eu ouvi no painel anterior, o pessoal falando que pra você empreender, o mais importante não é dinheiro. É você ter networking, é você ter a vontade. Eu digo a vocês que o mais importante pra você empreender é a ideia do negócio e o que você vai fazer pra que você coloque o seu negócio, o seu sonho em prática. Porque as pessoas querem ter muito o que você tem, mas não estão dispostas a fazer o que você faz. Que horas, mais ou menos, vocês dormem aqui? Meia-noite? Uma hora? Duas horas? Eu durmo de três a quatro da manhã. Difícil um dia que eu durmo antes das duas da manhã. Que horas vocês acordam? Eu acordo por volta de sete, sete e meia da manhã. Eu durmo uma média de três a quatro horas e meia por dia. Eu não tô dizendo que você é obrigado a fazer isso. Foi o papel que eu escolhi fazer. Durante esse processo, eu quero dizer pra vocês que muita gente fala que o problema é dinheiro. Não é dinheiro. O problema tá na atitude. Muita gente quer começar uma sorveteria, mas ela pensa em ter uma rede de sorveterias. Pra eu poder estar palestrando pra vocês aqui, vamos chegar a cem lojas ao final do ano e vamos fechar o ano com cem milhões de faturamento. Pra eu poder estar palestrando pra vocês aqui, eu comecei com uma loja. Se você quer começar com uma loja, eu vendi sorvete na rua. Então as pessoas querem ter uma empresa, mas elas querem ser empresários. Gente, empresário é diferente de empreendedor. Alguém aqui é empreendedor? Levanta a mão. Você sabe do que eu tô falando, né? Empresário é diferente de empreendedor. Empreendedor é aquele que faz mais pelo seu negócio do que qualquer outro. O empreendedor vai dormir tarde, o empreendedor acorda cedo, o empreendedor pula de um prédio e vai construindo a escada durante a queda dele, plena queda livre. Então o empreendedor é aquele que mais ninguém acredita. Você quer ter uma agência de venda de carro? Começa vendendo um carro. Você quer abrir um mercado? Começa fazendo, sei lá, um varejãozinho, uma quitanda na sua casa. Eu vou ter dois cases pra contar pra vocês. Um case é de um cara lá do interior que ele quer ser cantor. Aí ele chegou em mim e falou assim, cara, investe em mim, investe em mim, eu quero ser cantor, não sei o quê. Eu quero arrebentar. Ele falou assim pra ele, mas quanto você precisa pra você realmente fazer o que você quer? Ele falou, cara, é o seguinte, eu preciso gravar um CD bom, com um produtor bom. Eu preciso gravar um clipe legal. E eu preciso fazer alguns demos. Não sei se vocês sabem aqueles CDzinhos, demonstração. Falei, cara, mas quanto custa isso? Ele falou assim, olha, deve custar, sei lá, uns 100 mil reais. Falei, velho, você tem uma casa? Ele falou, tenho. Falei, vende sua casa e investe na sua carreira. Ele falou assim, assim você me ofende. Falei, mas por que eu tô te ofendendo, por quê? Não adianta você querer buscar o seu sonho com o dinheiro dos outros. Se você que é o cara não acredita que você vai vencer, que você vai vingar, que outra pessoa vai acreditar? Essa é a primeira história. A segunda história é o seguinte, muita gente fica falando que não faz nada porque não tem dinheiro. Muita gente fica falando que não empreende porque não tem o recurso financeiro pra isso. Procura algum sócio, algum parceiro, mas não alguém que vai colocar dinheiro no seu negócio. Procura alguém, algum smash money. Procura alguém que realmente faça sentido pro seu negócio. Gente, tá cheio aí de startup, a gente tá falando de um evento e tá cheio de startup. Assim como tá cheio de startup, tá cheio de gente querendo investir no negócio que é bom. Eu quero investir no negócio que é bom. Porém, o seu negócio tem que ter diferencial. Se eu tivesse montado lá atrás mais uma sorveteria, mais um tipo de sorvete, com certeza hoje eu não estaria aqui pra contar a história pra vocês, tá? Mas, pra não me alongar muito, vou dar sequência na história. Então, final de 2013 eu falei, bom, tá na hora de fazer a minha marca, tá na hora de fazer a minha marca, uma rede de franquias e uma rede de lojas. Bom, o que eu fiz então? Eu conhecia um pouco do mercado de sorvete, mas não sei se vocês conhecem, eu conhecia aquele mercado de sorvete soft. Que é aquele sorvete de maquininha, igual tem McDonald's, Burger King e Bob's. Eu não queria entrar nesse mercado de sorvete soft. Primeiro um pouco por qualidade do sorvete, e segundo também porque a última marca que eu tinha trabalhado, que eu tinha atuado, era de sorvete soft e eu não queria ficar uma sensação que eu saia de lá chupando alguma ideia ou copiando alguma ideia. Bom, então em 2006 eu tinha visto em Campos do Jordão um tal de sorvete na pedra. Não sei se vocês chegaram a ver, é uma pedra congelada, você abre o sorvete na pedra e faz o sorvete lá ao vivo. E aí, em 2006, vendo essa pedra congelada, na época eu nem trabalhava com sorvete, nem sonhava em fazer sorvete. E aí, em 2013, quando eu falei, bom, tá na hora de empreender, eu lembrei dessa pedra congelada. E eu tive um sonho à noite, que eu sonhei que eu tinha montado uma loja, que os atendentes faziam marabales com sorvete, que a gente interagia com os clientes. Eu falei, bom, tá aí, vou começar então por aí. Eu vou criar uma marca de sorvete diferente que trabalha o sorvete na pedra. Mas aí, eu fui olhar um pouco também do que tinha de qualidade no mercado. O que você tinha de qualidade de referência no sorvete? Em 2013, nós tínhamos como referência, pra mim, Emerson, pelo menos, como referência no Brasil, o Häagen-Dazs, que é um sorvete muito B&A, tá muito longe de um mero mortal poder tomar um potinho de Häagen-Dazs. E nós tínhamos também, começando aquele advento, aquela força das gelaterias. Pra quem não sabe, a mais conhecida é a Bate de Latte, né? Que tem um gelato muito bom. Eu falei, bom, então qual é a ideia? Oferecer um sorvete de qualidade a essa classe C, que é essa classe emergente, que é essa classe que financia carro, viaja pros Estados Unidos. Há um preconceito no Brasil em classe C, mas eu não sei se vocês sabem, quando a gente fala de classe C, a gente tá falando de uma renda familiar de 8 mil, tá? Então, a classe C, há um certo preconceito nisso, mas é a classe como nós, as pessoas se consomem, as pessoas estão aí gastando dinheiro e fazendo o comércio e a economia agitar. Falei, bom, então tem que ser uma marca de sorvete que traga qualidade e que atenda esse público de classe C. Aí eu fui olhar o seguinte, como que eu vou fazer um sorvete de qualidade a um preço acessível pra que eu possa atender esse público? Então, aí tem algumas sacadinhas. Primeiro, eu juntei uma grana que eu tinha, fui pra Itália estudar, porque lá é o berço do sorvete. Não sei se vocês sabem, mas Itália é o que tem de marca de sorvete. Fui também pros Estados Unidos estudar um pouco de experiência de consumo. Não sei aqui quem já teve a oportunidade de estar na Disney, mas a Disney passa muito essa coisa de Consumer Experience, que é essa coisa de experiência de consumo. Falei, bom, a minha marca tem que ter qualidade, a minha marca tem que ter um diferencial em atendimento, brincadeira, e tem que ter o sorvete na pedra. Beleza. E aí comecei a estudar essa fórmula. Mas, gente, queria montar a primeira loja, tá? Até então não tinha nada. Eu mesmo criei a minha primeira logomarca. Essa é a logomarca nova. Depois vocês acessam lá, sorvetenapedra.com.br. Se vocês julgarem também Emerson Serandim, vocês vão ver bastantes histórias sobre a minha, sobre a marca. A primeira marca foi eu que fiz. Eu peguei lá no Corel Draw e fiz a primeira marca. Legal, tava pronta o logotipo. Aí eu tinha uma fórmula na cabeça. Eu queria desenvolver um sorvete com menos açúcar e um sorvete com menos gordura. Eu não sei se vocês sabem, mas o sorvete, ele tem três características básicas. Açúcar, gordura e overran. Overran é a quantidade de ar que é injetado no sorvete. Sabe aquele sorvete que tem qualidade ruim, que é uma espuma? Você coloca na boca e o sorvete some. O nosso sorvete é um sorvete mais maçudo, mais consistente. É um sorvete que tem menos overran. É um sorvete que tem mais sólido. E aí eu comecei a balancear a fórmula. O açúcar, pra vocês terem uma ideia, quanto mais açúcar você coloca no sorvete, mais cremoso ele fica. O açúcar, ele tem um poder de anticongelamento. Quanto menos açúcar no sorvete, mais duro. E gordura, quanto mais gordura você coloca no sorvete, mais sabor. Então, se você vai cozinhar e vai fazer um macarrão e não tem muito ali acesso a uma série de ingredientes, o que você precisa fazer pra carregar um sabor? Sal. Se você não tem outros ingredientes, você carrega mais o sal. Então, esses sorvetes que se tinha no Brasil, até então, que você conhece nas sorveterias locais, de bairro, ou aquelas marcas maiores que você entende, eram sorvetes até então sem nenhuma qualidade. Não querendo fazer nenhuma alusão a isso, mas prova disso, a prova é a Kibom. A Kibom, a Unilever abandonou a Kibom e tá virando todos os seus olhos pra Benny Gellers. Não sei se vocês veem aqueles freezers em postos de combustíveis e mercado. Então, a própria Unilever não tinha um sorvete de referência de qualidade. A Kibom, ela tava pra gente um sorvete tradicional, que todo mundo conhecia. Mas comparado com uma Hagendaz, ou até uma Bat de Latte, é outro nível de sorvete. Tanto é que a Unilever trouxe agora a Benny Gellers e entrou forte nesse mercado. Então, o sorvete, ele tem que ter uma dosagem correta de açúcar, de gordura e de overham. E quais eram meus três desafios? Como que eu faço um sorvete ficar maçudo, mas ao mesmo tempo ficar cremoso, colocando menos overham? Como que eu faço um sorvete ficar cremoso, tirando açúcar? E como que eu faço um sorvete saboroso com 50% menos gordura? Então, se você conhece ou teve a oportunidade de provar os nossos sorvetes, aqui em São Paulo a gente tem loja em Campo Belo, a gente tem loja em Tucuruvi, Tabuão, Santa Cruz, vai montar agora no Shopping 103, Tatuapé já tem loja, Itaquera tem loja, duas em São Bernardo e duas em Santo André. As maioria das nossas lojas estão disparadas por todo o Brasil, são 70 lojas já. Todos os nossos sorvetes são menos 50% açúcar e menos 50% gordura. Beleza, consegui desenvolver a fórmula. Qual era o desafio agora? Eu não tinha fábrica. Como é que eu vou produzir o sorvete? Tá bom, eu tenho um logotipo, tenho a ideia do sorvete que eu quero, mas eu não tenho uma fábrica. Fui numa fábrica, numa cidade vizinha a Catanduva, chamada Rio Preto, São José do Rio Preto. Cheguei no dono da fábrica e falei assim, escuta, quero montar uma loja, uma marca, assim, assim, assado. Quero trabalhar com essa formulação, mas eu não tenho como produzir. Você produz, você terceiriza pra mim e me vende? Ele falou, claro. Assim fomos até a nossa quinta loja. Até a nossa quinta loja foi com o sorvete terceirizado. Na sexta loja que nós montamos a nossa primeira fábrica. Mas depois eu volto nesse assunto. Então, tinha logomarca, já tinha um acordo com o sorvete, já tinha a fórmula, faltava o quê? Tudo, né? Tinha um ponto na minha cidade, na rua principal, que essa loja foi a nossa primeira loja, que está lá até hoje. Eu vinha lá morando nesse ponto faz um tempão. Aí, esse ponto era uma loja de bijuterias e estava pra ser fechado, ia ser montado uma Brasil Cacau, uma Chocolate Brasil Cacau. E eu estava ajudando uma amiga minha, pra você ter uma ideia, a alocar esse ponto. O fato foi que esse ponto deu pra trás. Aí, da Brasil Cacau, veio uma loja de chinelo, que não deu certo. Nem chegou a abrir. A gente ficou só na conversa e não abriu. Da loja de chinelo, veio uma outra marca de bolsa, se eu não me engano, agora, que também não deu certo abrir. Um belo dia, sem nenhuma pretensão. Um belo dia, o dono me liga, fala assim, é, Merson, vem aqui ver esse ponto. Eu falava, eu já conheço o ponto. Ele falou, mas vem aqui, tem uma proposta pra te fazer. Ele pegou, mostrou o ponto, falou assim, olha, as três negociações que tinham, até agora, nesse ponto, nenhuma deu certo. Ele pegou, eu lembro, eu lembro, até hoje, a cena. Ele pegou a chave, estendeu e falou, pega, daqui, seu barriga, né, daqui 30 dias, eu venho cobrar o aluguel. Então, pega. E aquilo, eu não tinha nada. Eu tinha só a logomarca, que eu falei pra vocês, só a ideia do sorvete, e só uma conversa com esse cara da fábrica. Sabe aqueles momentos que a vida fica em câmera lenta? Aquele sol escaldante na cabeça, o suor escorre, tipo assim, em câmera lenta. Naquela hora, eu vi uma coisa assim, é agora ou nunca, pega. Eu fechei o olho, peguei a chave, fui embora pra casa e falei assim, meu Deus, agora eu preciso montar essa loja em 30 dias. Como é que eu vou fazer isso? Fui nos fornecedores de equipamentos, os caras que vendiam o freezer, geladeira, aquelas coisas que vocês conhecem de sorveteria. Mesma coisa, contei a história, olha, quero fazer um projeto assim, assim, assado, e quero que vocês me vendam os equipamentos pra eu pagar depois vocês que eu montar a loja. Os caras venderam. Os caras olharam o projeto, gostaram da marca e venderam. Mas teve um cara, um cara, um cara em específico, que é um importador que tá lá no sul, que ele falava assim pra mim, as palavras dele ainda ecoam na minha mente. Falou, mas Emerson, tu tem certeza que vai montar esse negócio de sorvete na pedra? Vários no Brasil já tentaram, não deu certo, tu vai quebrar no primeiro mês? e ele ficou falando isso. Eu vou te vendo, eu te vendo, mas tu tem certeza que tu vai que montar isso? Mas o empreendedor, quando ele tem uma verdade, quando ele tem uma coisa dentro dele, meu, e pode ver, a família é quase sempre o primeiro a falar, não faz, não faz. Meu pai, minha mãe, na época, minha ex-esposa. mas quando a pessoa quer fazer e ela acredita no sonho dela, nesse momento, você tem que ser meio egoísta. Nesse momento, você tem que falar o que você tá sentindo, você tem que fazer o que você quer fazer. E eu sempre aprendi com as mulheres, eu comecei a desenvolver um sexto sentido, que eu brinco sempre o seguinte, sempre que eu não escuto o meu sexto sentido, eu me estrepo. É assim com o colaborador, é assim com o projeto. Então, vocês já ouviram aquela história que o caminho do empreendedor é um caminho solitário, não é? Nesse momento, você tem que ser egoísta, você tem que fazer aquilo que você acredita que vai ser o melhor pra você. E, tampa os ouvidos, foda-se os outros e foda-se o resto. É a sua história, é a sua caminhada, é o que você acredita. E tem uma coisa que eu falo pro meu filho, eu tenho um filho de 18 anos e uma filha de 8. E o Gabriel tá entrando agora na faculdade. Eu falo, Gabriel, ele vem, ele pede opinião, o que ele vai fazer, mas aqui eu falo, olha, eu vou te dar opinião, eu vou te dar conselho, mas o melhor conselho que eu posso te dar, faça aquilo que você quiser fazer e o que o teu coração manda fazer. Se der certo, ninguém vai falar, ah, foi eu que te falei, você vai falar, foi eu que pensei, e se der errado, ninguém vai enfiar o dedo na sua cara e falar que deu merda. Cara, é você quem fez, a decisão é sua. Bom, logomarca, sorvete, equipamentos, loja, começa-se a reforma, eu começo essa loja, e aí um belo dia conversando com um amigo, falei do projeto que eu ia fazer, que é o Rafael, ele falou assim, cara, eu quero estar junto com você, já a obra andando. Eu falei, beleza, esperar, esperar a Maica inaugurar, né, e você entra como franqueado, falou, eu quero estar agora já. Eu falei, cara, mas ninguém acreditou no projeto, o que você está acreditando? E a gente era amigo de conversa, de papo, ele falou assim, porque eu acredito que isso vai ser um sucesso, eu quero estar junto. Bom, moral da história, sem antes nem ter inaugurado a primeira loja, nós já estávamos com quatro lojas vendidas. Tipo assim, eu tive três pessoas que compraram a loja, e compraram a ideia, compraram a marca, como eu brinco, sem ter provado um picolé, só de ter visto o plano de negócio, a ideia, o propósito. Em 24 de abril de 2014, nós inauguramos a primeira loja na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. Essa primeira loja faturou, no seu primeiro mês, 97 mil reais, e deixou livre, livre, 35 mil reais no bolso. De Catanduva, nós fomos para Matão, Araraquara, Bauru, Campinas, Barretos, Rio Preto, e aí eu não lembro mais. Até as sete lojas eu lembro, daí eu não lembro mais. Hoje nós estamos inaugurando duas lojas, a terceira em Presidente Prudente, estamos inaugurando a sétima loja no Estado do Espírito Santo, na cidade de Mestre Álvaro. Hoje nós batemos as 70 lojas ativas, abertas, já com mais 35 lojas para a gente montar até o final do ano. Nós estamos na nossa terceira planta da fábrica, nosso Complexo Fabril hoje fabrica 3 milhões de litros de sorvete por ano. A gente tem uma empresa, uma empresa logística própria nossa, uma frota dedicada com quatro caminhões congelados. A gente entrega sorvete em Manaus, a gente entrega sorvete em Rio Branco, o Acre existe, não sei se vocês sabiam, mas o Acre existe. A gente entrega sorvete em São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Nordeste, quase todos os lugares do Brasil, a gente entrega sorvete. Como eu falei, terminamos o ano passado com 50 milhões de faturamento, vamos terminar esse ano com 100 lojas montadas, vamos para a quarta ampliação da fábrica, vamos dobrar o número de caminhões, 100 milhões de faturamento. temos uma outra marca para quem quiser pesquisar depois, chama Santo Fogo Steakhouse, que é um outro steakhouse e hamburgueria. A gente já tem cinco lojas dessa operação, tem um ano essa operação, e agora a gente está montando uma outra marca de sorvetes para entregar uma outra experiência. Então, por exemplo, o nosso franqueado tem a Ice Cream no shopping. Ice Cream, sorvete na pedra, alegria, tá, sorvete, pá, beleza. Aí a gente está montando uma outra marca para entregar uma outra experiência, mais gourmet, uma outra experiência, mais premium, e fechar o mix do shopping, tá. Então, pessoal, eu fiz questão de separar uns minutos, se vocês tiverem, claro, perguntas, eu vou ter o prazer de responder, mas eu queria terminar a apresentação falando o seguinte, eu me considero um fazedor de coisas, seja você também um fazedor, acredite naquilo que você pensa em fazer, acredite naquilo que você quer fazer, foca, um trabalho sem foco não acontece, foca, mas tira do papel, para de mimimi, para de coitadismo, para de falar que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que você não tem condições, qualquer pessoa na vida pode fazer aquilo que ela quiser fazer, basta que ela esteja disposta a, só um detalhe, pagar o preço, tem um preço a pagar por tudo isso. E, para terminar, as pessoas falam assim, nossa, cara, você, pô, parabéns pelo sucesso, a gente saiu já em Globo, Globo News, Record, UOL, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Exame, as pessoas falam, pô, parabéns pelo sucesso, eu falo, cara, quem faz sucesso é a Ivete Sangalo, não tem sucesso, é trabalho, eu trabalho todo dia para estar aqui, então, o que eu quero dizer é, valide a sua ideia, qualquer pessoa pode validar a sua ideia, qualquer pessoa pode construir uma história como a minha, e eu tenho caras que para mim são ídolos, Flávio Rocha, Flávio do Grupo Wise Up, Carlos Wizard Martins, Abilo Diniz, cara, esses caras são mestres do que fazem, eu estou só começando a minha história, então se eu, um cara simples, um moleque pobre do interior, que vendia sorvete na rua, pude construir uma história dessa, qualquer um de vocês pode construir, para mim, para mim, a melhor história de sucesso, é receber um depoimento do meu franqueado agora, que está montando a sexta loja já, e agradecer e falar, que ele não tinha crédito com a família dele, que ele estava quebrado, que o pai dele não acreditava nele, e agora ele já tem a sexta loja montada com a gente, e um investimento de 3 milhões de reais, começou a primeira loja com um quiosquinho, parcelado, financiado, devendo para a tia, para Deus e todo mundo, essa é a melhor história de sucesso, o empreendedorismo libertador, eu acredito, no movimento que eu tenho falado, que é o empreendedorismo de libertação, o empreendedorismo liberta, o empreendedorismo faz pessoas saírem da favela, ou de uma situação pobre, e poder dar a volta na vida dela, e quando eu falo empreendedorismo, empreender, não é só montar uma empresa não, você ser um intraempreendedor, é você dar o seu sangue, dar o melhor de si, caso você seja um colaborador, eu também fui funcionário, e todas as empresas que eu passei, eu dei o melhor de mim, como colaborador, tanto é que tem uma máxima que diz, que os melhores empreendedores, foram os melhores funcionários, ou os melhores colaboradores, se eu puder sair daqui, com uma mensagem, e puder ter agregado uma coisa positiva, na vida de vocês, dá para fazer, tem uma máxima que eu digo, que sempre dá, para fazer mais, com menos, e mais rápido, sempre dá para reinventar a roda, acreditem em vocês, apostem no futuro de vocês, e façam que as coisas possam acontecer também, obrigado gente, Nós temos aí um minutinho, para perguntas, então, vou abrir, Oi, boa tarde, eu sou o Marcelo, de Imperatriz Maranhão, tenho um pequeno co-working lá, e, você falou, durante sua fala, que durante o processo, de abertura da empresa, um fornecedor do Rio Grande do Sul, família, e outros, tentaram te desacreditar, e até mostrando fatos, que esse, determinado segmento, não daria certo, que seria o sorvete na pedra, além do, além do teu empenho, que eu sei que, 80, 90% do sucesso do negócio, é o empreendedor, existe alguma habilidade, desculpe, existiu alguma estratégia, mais específica, de, sei lá, tal sabor, atingir tal mercado primeiro, alguma estratégia mais específica, que você tenha tomado, no início do negócio, que, você acredita, que isso foi crucial, no sucesso? Acredito sim, como eu te falei, os três pilares, que eu determinei, ter um sorvete diferente, que é o nosso sorvete, ele é diferenciado, vender um sorvete, de público A e B, para o público C, isso não foi tarefa fácil, os meus primeiros, os fornecedores, falavam assim, você está louco, você quer comprar, matéria-prima importada, para vender para a classe C, hoje, todos os nossos sorvetes, são matéria-prima importada, hoje, meus maiores fornecedores, um deles, falou assim, hoje, hoje, quando você veio falar, a primeira vez comigo, que você queria transformar, esse cream, em uma das maiores redes, do Brasil, hoje, eu entendo um pouquinho, daquilo que você queria me falar, eu achava que você era louco, meu principal fornecedor, falando isso para mim, então, eu acho que os três diferenciais, a qualidade do sorvete, o preço do sorvete, para esse público, e o sorvete na pedra, que é hoje, o nosso grande diferencial, nossa loja de São Luís, do Maranhão, é uma loja muito boa, se você puder conhecer lá, o franqueado de São Luís, está montando mais duas lojas, em São Luís, a outra marca, que é a Steakhouse, também vai inaugurar em São Luís, a gente também tem Picos, vendida, lá no Maranhão, e também tem uma negociação, para a Imperatriz, do Maranhão, espero chegar logo lá, respondi a tua pergunta? Obrigado, mais alguma pergunta, gente? Está mais animado, com a competição de drone, do que a nossa palestra aqui. Boa tarde, parabéns também, você deve receber bastante parabéns, é claro que você nasceu, com essa ideia da inovação, foi no DNA da empresa, como é que você trabalha, essa recorrência da inovação, tudo que a gente está falando, às vezes a empresa nasce muito inovadora, e acaba perdendo isso, ao longo da história, e acho que é uma preocupação geral, startups, essa recorrência de sempre, estar de olho na inovação, sempre estar de olho no consumidor, como é que você trabalha, isso dentro hoje da empresa, no dia a dia da empresa? Obrigado pela pergunta, e é uma excelente pergunta, eu acabei esquecendo, de falar na minha palestra, a gente pensa como startup, é o primeiro ponto, acho que a empresa, tem cabeça de startup, eu estou naquele pé ali, da geração X, para a geração Y, um pezinho na categoria millennials, mas a gente pensa como startup, então a gente está sempre pensando fora da caixa, e para todo o meu time, a regra é o seguinte, a ice cream definitivamente, não veio para fazer o lugar comum, o nosso DNA é inovação, então por exemplo, esse produto que vocês estão vendo, que é o New York Shake, ele foi lançado no inverno do ano passado, e no inverno, as sorveterias sofrem de 40, até 90% de sazonalidade, de queda de vendas, a gente conseguiu no inverno de 2016, ter um crescimento, de 45% na rede, agora para esse ano, a gente está com um calendário, de 5 ou 6 lançamentos e inovações, a gente está trazendo um waffle dos Estados Unidos, a gente está trazendo novos sabores, a gente está inovando em métricas também, de percepção de sabor e massa, então cara, primeiro ponto, cabeça de startup sempre, você não pode nascer startup, e durante o período virar dinossaurão, as empresas de dinossauras, entendeu? Cabeça de startup sempre, eu sempre brinco o seguinte, cara, quem tinha que ter inventado o Airbnb, é uma rede arco da vida, uma dessas gigantes hoteleiras, quem tinha que ter inventado o Uber, é uma GM, quem tinha que ter inventado a Tesla, é uma Ford, uma GM, uma Volkswagen, e esses caras começam a ganhar muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro, e acabam se esquecendo, e uma vez eu ouvi, gostei dessa analogia, por que as startups dão certo? Porque a startup, ela não pega a cauda longa, ela pega um pedaço, ela pega uma dor, e bate em cima daquilo, então eu acho que o grande diferencial da nossa marca, é esse viés de inovação, sempre, então por exemplo, o meu calendário de 18 está fechado, já tem alguns produtos para 19, e agora, no meio do ano, eu faço de novo Estados Unidos, de novo Itália, sempre ligado em tendência, inovação, e para onde eu vou levar a minha marca, então por exemplo, nós tivemos agora, no final de semana, em Bragança, uma convenção com todos os franqueados da rede, e o tema da nossa convenção foi, Ice Cream em 2022, nos vemos no futuro, então eu não estou preocupado com 18 e 19, eu sempre falo que 18 acabou velho, esquece 18, 18 você não morre de fome, 18 está comprado, sem se preocupar com 20, 21, 22, 23, 25, eu olho como uma droga raia, mais de 100 anos no mercado, eu olho empresas centenárias, agora, se você puxar um pouquinho no tempo, de sorvete tem um monte, quantas empresas que eu te falar, como Parmalat, e outras empresas, que nem se lembram mais, no passado eram líderes, e hoje não se lembra mais, a Iopa, tudo bem que a Lestler, assumiu o nome, mas cadê a Iopa, não tem mais, e assim outras marcas, assim outras empresas também, então, cabeça de startup sempre, sempre virada em inovação, e, para o público, para o público alvo da Ice Cream, a gente já identificou, que esse público gosta de inovação, ele quer consumir novos produtos, ele quer chegar na loja, falhou, ele quer chegar na loja, e ver aquele milkshake, que ele nunca teve a oportunidade, de tomar, e falar, porra, que do caralho, eu quero tomar isso, entendeu, então, essa é a ideia de inovação, e cabeça de startup sempre, a gente faz mini hackathons, lá dentro, de vamos se reinventar, vamos realmente se reinventar, e ver se é isso, que a gente pode fazer o melhor, beleza, temos mais 10 minutos, tudo bem, tudo bem, gostei bastante da palestra, legal, gostei muito, quando você falou, que a gente, no empreendedorismo, a gente cai do prédio, ao mesmo tempo, que a gente constrói as plataformas, eu acho que é uma boa definição, e também, quando você falou, que, bom, esqueci o outro ponto, minha pergunta é, eu estou nessa, de empreendedorismo, passando por isso, sofrendo com isso, e outro ponto, que eu gostei bastante, que você falou também, é a comparação sucesso e trabalho, eu acho que é exatamente isso, não é sucesso que a gente faz, a gente faz trabalho, eu estou empreendendo agora, estou sofrendo com isso, sofrendo e gostando, de fazer isso ao mesmo tempo, e eu queria te perguntar, assim, como que você, faz, como que você balanceia, o trabalho com a vida pessoal, isso é um desafio, que para mim, é muito grande, também, estou dormindo pouquíssimo por dia, tendo pouca vida pessoal, fora do trabalho, e talvez, sendo o desafio, mais difícil para mim, eu queria que você falasse, um pouquinho sobre, sobre como você faz, esse balanceio, assim, a hora que você descobrir, você me fala, para mim também é, para mim também é o desafio, para você ter uma ideia, na semana do fórum, o fórum, nosso evento, a convenção de franqueados, é o nosso evento, mais importante do ano, por quê? Porque a gente trata, com o franqueado, a gente traz, as novidades, os lançamentos, e o franqueado, ele está ávido por isso, a pergunta dele, beleza, inovou até agora, e agora? Acabou, não tem mais o que fazer, né? E a hora que ele vê os lançamentos, ele fala, caralho, como esse cara pensou isso, né? E a convenção, começou na sexta, sexta, sábado e domingo, no domingo anterior, eu tive uma crise de estresse, ansiedade, passei dois dias internado, domingo para segunda, e segunda para terça, então, cara, é um desafio realmente, equilibrar a vida pessoal, e a vida profissional, eu sempre dei consultoria, sabe? E uma coisa que me irritava muito, é aqueles consultores empresariais, que eles chegavam e falavam assim, não, porque a sua vida pessoal, não pode ser misturada, com a sua vida pessoal, porra, é um CPF só, cara, a gente é uma pessoa só, como é que você parar, ó, pessoa profissional, fica agora aí, que agora vai entrar o Emerson, pessoal, oi querida, que saudade, eu te amo, aí quando chega na empresa, ô Emerson, pessoal, você brigou com a esposa, fica aí, agora você, o cara profissional, não tem isso, cara, eu estou aqui falando com vocês, desculpa o termo, tampa ouvido aí, precisa não me criticar depois, lá na organização, eu estou com um monte de pica voadora, voadora para resolver, cara, eu estou aqui palestrando para vocês, a Tati, minha amiga, falou assim, vamos rodar a feira, eu falei, Tati, não dá, estou respondendo e-mail, estou vendo aquela porra do WhatsApp, que não para o inferno da minha vida, meu, só que, eu meio que fiz um pacto com a minha esposa, meus filhos acho que não entendem muito não, infelizmente, acho que é até normal, acho que o caminho deles, no decorrer da vida, eles vão entender o que eu fazia, o que eu tinha lá de fazer, tento equilibrar assim, pego um dia, saio com meus filhos para ir para o clube e tal, mas cara, eu saio daqui agora, eu vou dormir em Bauru, eu pego quatro horas de estrada, tenho reunião hoje à noite lá, amanhã eu tenho trabalho em Bauru, numa casa que está inaugurando, eu também não consegui entender ainda qual é essa batida perfeita, mas esse pacto que eu tenho com a minha esposa e com a minha família, é o seguinte, tive crise de estresse, fiquei internado, mas cara, é o que eu amo fazer, entendeu? Eu não me vejo fazendo outra coisa, então quer dizer, é ainda um equilíbrio que nós, empreendedores, ainda precisamos encontrar, mas também tem um detalhe, cara, estou só começando, tem três anos, eu acho sim que vai chegar uma fase da empresa, que a gente vai encontrar a maturidade, e cara, qualquer literatura de administração vai te falar isso, é de nove a onze anos para uma empresa se consolidar de verdade, então, assim, um dia lá atrás, no primeiro ano de marca, me perguntaram assim, você tem medo de ser uma paleta mexicana? Você vai fazer assim, fazer assim? Eu falei assim, sim e não, é paradoxal a resposta, não, eu não tenho medo, porque a minha marca não é uma paleta, eu estou no mercado que é um mercado de massa, esse mercado de massa, 80% do mercado de sorvete é um mercado de massa, mas sim, eu tenho que pensar, que eu tenho sempre que estar me reinventando e renovando, uma vez um amigo me disse, assim, Emerson, a gente está há 30 dias de quebrar, eu achei sensacional essa frase, quem tem empresa, não é isso, se a tua conta não fechar no final do mês, você quebrou, então, realmente, a gente está sempre há 30 dias de quebrar, então, eu acho, sim, que vai chegar uma hora, que a empresa vai encontrar a sua maturidade, e aí, eu vou poder ter, não que eu não confie na minha equipe, confio muito no meu time, mas que uma hora eu vou poder falar, bom, vou tirar um pouquinho o pé e conseguir viver uma vida um pouco mais equilibrada, mas sendo bem honesto com você, poderia, de novo, contar uma mentirinha aqui não, porque a minha vida é profissional e pessoal, seis da manhã, eu acho o máximo, aquele cara que levanta seis da manhã, vai para a academia, tenta correr todo dia, vou para a academia, meus horários são meio loucos, mas eu também estou em busca de um aprendizado, eu também estou aprendendo, cara, eu também estou em um processo de evolução, hoje, eu estou melhor que ontem, esse ano, eu estou melhor que 2017, então, acho que, ter essa humildade, essa sinceridade em reconhecer, acho que é muito importante, valeu? Temos cinco minutos ainda? Quatro agora, mais alguma pergunta, gente, para a gente encerrar? Olá, boa tarde, tudo bem? A gente estava conversando aqui, e a gente viu que você entrou no mercado, que é bastante concorrido, que é o mercado de sorvete, como você fez para atrair o seu público, e mostrar o valor da sua marca para o seu público, que eu acho que é o principal, quais foram as suas estratégias, o que a senhora que você fez de principal, para atrair e mostrar seu valor para o público? Obrigado pela pergunta, cara, da mesma forma que eu falei para ele, eu acho que eu também estou em um processo de construção, e de maturidade da marca, tá? quando a gente chega nas cidades, talvez se eu pudesse te dar essa resposta, o sorvete na pedra é muito forte, a gente leva essa bandeira de sorvete na pedra, só que se você pegar um sorvete qualquer e colocar na pedra congelada, e eu fiz exaustivos testes para chegar nisso, como os sorvetes geralmente, ou são muito guidurosos, ou tem muito açúcar, ou tem muito overham, ele desmancha na pedra, tipo assim, se você pegar o sorvete soft e colocar na pedra, é como se ao invés de se pôr na pedra gelada, você colocasse uma pedra quente, ele vira líquido, então, ao mesmo tempo que o sorvete na pedra é o diferencial, a qualidade do sorvete, é o sorvete mais maçudo, você mora aqui em São Paulo? Onde você mora? BH? BH? A gente tem loja em Contagem, e loja em... Como é que chama o Vale do Aço lá? Outra cidade? Ipatinga, Ipatinga, a gente vai abrir loja em BH esse ano. Quando você pega o nosso sorvete e coloca na pedra, ele é um sorvete muito maçudo, ele é um sorvete muito sólido, então, ele ganha a cremosidade correta na pedra, então, é esse sorvete na pedra, mas com essa expertise da inovação. Então, quando a gente chega, de repente, para você, essa coisa de sorvete novidade, inovação, bate. Só que se não tiver qualidade, você concorda que você não volta? E aí, a gente tem as nossas lojas, tem cartão Fidelidade, e tem cliente que volta toda semana com 10 carimbos no cartão. Teve um louco? É loucura. O cara preencheu um cartão no mesmo dia. O cara é louco, retardado. Mas, cara, então, essa coisa da inovação, mas, só inovação por inovação, para chegar a um milkshake desse, o conteúdo desses milkshakes eram muito bons. Então, você pode chegar e falar, nossa, que sensacional. Fui lá, bati uma selfie, beleza, não volto nunca mais. Então, o produto tem que realmente fazer jus àquilo que você entrega de experiência, entendeu? Então, eu acho que essa foi a grande, sei lá, a grande veia ou a grande sacada. Beleza? Desgotado? Gente, obrigado mais uma vez. O que quiser, estou aí. Valeu. Obrigado. Obrigado.